Olá, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu parceiro, deixa de enrolação, vamos girar até o ponto. A nossa aula de hoje é sobre tempos e modos verbais. Assunto importante porque faz você acertar as questões voltadas para o campo verbal. É muito comum, muito comum, você trabalhar em cima das desinências verbais. E aí, quando a gente pensa nas desinências verbais, você já sabe que tem a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. É por isso que a gente chama de tempos e modos verbais. O modo temporal e o tempo verbal, o modo verbal e o tempo verbal. Agora, por que então a gente não tem aula para números e para a situação das pessoas, Sidney? Porque são coisas mais tranquilas. É isso daqui que é mais difícil para o candidato. Sem contar que, além de ter a questão apenas sobre tempos e modos, essa parte do tempos e modos te auxilia nas questões de vozes verbais. Você vai ver na aula de vozes verbais que a gente, para passar da ativa para a passiva, a gente, além de trabalhar com o verbo transitivo direto, que é uma exigência, fazer o cruzamento, transformar o verbo numa loucoção verbal, eu ainda assim tenho que manter no mesmo tempo e no mesmo modo verbal. O conhecimento de tempos e modos verbais faz você acertar várias questões na prova. Então, vamos cair para dentro para a gente poder entender isso aqui agora. Então, vamos lá. O verbo. O verbo é a única classe gramatical que pode sofrer flexão de tempo, modo, número e pessoa. exemplo, eu sou feliz, eu fui feliz e eu serei feliz. Então, eu tenho uma estrutura no passado, eu tenho uma estrutura no presente e eu tenho uma estrutura no futuro. Então, eu sou feliz é presente, eu fui feliz é passado e eu serei feliz é o quê? É um futuro. Agora, para que a gente possa entender isso para valer, vou mostrar uma parada bacana para vocês. Olha, pensei em verbo, pensei num cara muito importante, pensei num cara que vai indicar ação, pensei num cara que vai indicar estado, pensei num cara que vai indicar fenômeno da natureza. É por isso que ele é importante, Cid? Não, ele na verdade é muito importante porque é responsável por um processo. Que processo é esse? O principal processo do sistema linguístico na língua portuguesa, que é o sistema SVC. Porque ele é responsável. Então, ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito, ele me diz quem é o complemento. Ou seja, o verbo acaba demandando todos os termos da oração. Quem é sujeito, quem é praticado, quem é objeto direto, objeto indireto, por aí vai. Tudo passa por ele. Então, ele é o responsável pela análise morfossintática. Tanto é que a análise nunca foi sintática, é sempre morfossintática. Eu preciso ver a quem o camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. E a demonstração de que a análise é morfossintática é que o verbo manda em uma estrutura em que tem um sujeito, que é a análise sintática, e o complemento, que é a análise sintática, e ele, verbo, que é uma análise morfológica, manda em tudo. Então, o verbo realmente é importante. Agora, no nosso caso aqui, a gente está estudando as desinências. As desinências verbais, que a gente já acabou de apresentar aqui no nosso slide, que é a desinência modo-temporal e a desinência número-pessoal. Aí, agora a gente vai entender por que tempo e modo é mais difícil. Afinal de contas, número e pessoa é muito tranquilo. Quando eu falo em número, eu falo apenas em singular ou plural. Ou seja, eu quero saber se aquele verbo está no singular ou no plural. É óbvio que depende de quem? Depende do sujeito que ele tem. É uma relação básica de concordância verbal. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. E é isso que a gente vai definir com a variação de número que a gente tem em relação ao verbo. Agora, e em pessoa? O que é aquilo dali? São as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu tenho basicamente três pessoas do discurso. Só que eu terei três no singular e três no plural. Então, aqui ó. Primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. E isso é fácil. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Terceira. Ele ou ela. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Segunda, vós. Terceira. Eles ou elas. Isso é molezinha. Onde é que o bicho pega? No modo e no tempo. Então, como a nossa aula hoje é de tempos e modos, vamos apagar aqui e cair para dentro para a gente poder entender melhor aquilo dali. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui basicamente aquilo que mais cai, que é a estrutura dos tempos e modos voltados para o modo indicativo. Então, vamos lá aqui. Eu tenho o modo, tenho três modos verbais. Eu tenho o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. É de extrema importância que eu entenda o conceito de cada um. E, para a nossa sorte, a própria nomenclatura já me dá mais ou menos o conceito. O que é um modo indicativo? É aquele que indica um fato. Eu sei que é muito louco falar isso, mas quando eu falo que é um fato, não precisa necessariamente ser algo real. Existe o fato real e existe o fato hipotético. Agora, é claro que a gente se apega à questão do fato com um fato real. Mas pega assim, indica um fato que é real, é uma realidade, é algo que é certo. Então, trabalha com uma atitude realista. É assim que funciona. Agora, e o modo subjuntivo? Ele trabalha numa contrapartida. Se o indicativo trabalha aquilo que é um fato, aquilo que é real, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma hipótese, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que é uma incerteza. Então, trabalha com uma atitude hipotética. Beleza. Agora, e o imperativo? O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, trabalha com ordem. Como é que isso funciona na prática? Simples. Eu digo assim, ó. João, sai daqui agora! Então, eu acabei de fazer o quê? Dar uma ordem. Então, o modo imperativo. Eu digo assim, João, vamos comer agora, porque estou morrendo de fome. Então, vamos comer agora também é o quê? Modo imperativo. Ah, Cid, mas eu não encarei como uma ordem. Eu encarei como, sei lá, um pedido. Não sei. Gente, não precisa ser necessariamente ordem. Ah, é a ordem. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica, pode ser um conselho. Agora, o teor imperativo, o teor da ordem, ele está por ali. Então, o modo imperativo, basicamente, ele indica uma ordem. Agora, e se eu falar assim, ó. O João quebrou um copo. Então, eu agora não dei uma ordem. Não tem como eu pensar na concepção de modo imperativo. Aí, eu vou pensar no modo indicativo e no subjuntivo. Se eu estou falando que o João quebrou um copo, isso não pode ser uma possibilidade. Isso só pode ser algo que realmente aconteceu. Isso é um fato real. Isso é uma certeza. Então, se é uma certeza, é o modo indicativo. E se eu falar assim, ó. João talvez soubesse as respostas da prova. O João sabe, talvez soubesse. Então, é uma possibilidade. Por isso, é um modo indicativo. Porque trabalha em cima de uma hipótese. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Próximo agora é o mais difícil. É o tempo. Aí, quando eu penso em tempo, eu também tenho três tempos verbais. A gente se habitua, desde a época da escola, a falar passado, presente e futuro. Mas a gente vai chamar aqui de pretérito, presente e futuro. Agora, se liga. Por que o tempo é mais difícil que o modo? Porque o tempo se ramifica. Coisa que não acontece com o modo. O modo são três. Pronto, acabou. Agora, o tempo, ele vai se ramificar. O presente, não. Porque ele é pontual. Está acontecendo. Mas o futuro, ele se ramifica. em futuro do presente e futuro do pre-te-ri-to. O pretérito também se ramifica em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. De todos eles, sem sombra de dúvidas, o que acaba caindo mais nas provas é o pretérito. A começar pelo maior número de ramificações. Sem contar que o aluno, eu já mencionei isso a vocês, ele não aprende realmente na escola a diferença de perfeito para imperfeito, para mais que perfeito. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da LAConcursos. Nós da LAConcursos, nós liberamos 20 aulas inteiras, completaças aí, demonstrativas para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para que você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, que acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, ponto a ponto do digital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$ 20,00 e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na LAConcursos e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviço. Bacana? Então, espero vocês na LAConcursos. Forte abraço. Tchau, tchau. Pode ser até que tenha aprendido, mas talvez tenha esquecido. Mas, normalmente, eu pergunto, e aí, lembra que você estudou isso na escola? Cara, não, não lembro. Sabe a diferença? Não, não sei. E é algo super tranquilo. Basta eu saber o conceito da palavra perfeito. É só olhar no dicionário. A palavra perfeito significa completo. Como assim, Sidney? É isso mesmo? É. Por exemplo, quando o médico entrega o filho na mão das mães, ele sempre diz assim, ó, seu filho nasceu perfeito. Lá na hora do parto, ele diz, seu filho nasceu perfeito. O que significa isso? Que ele nasceu completo. Que ele nasceu com boquinha, com bracinho, com perninha, com orelhinha e por aí vai. Então, dizer que eu tenho um pretérito perfeito é a mão de uma coisa que dizer que eu tenho um passado completo. Ou seja, um passado completamente realizado. Como é que isso funciona, Sidney? Você me pergunta, Sidney, o que você fez ontem? Aí eu digo, ah, ontem eu joguei bola. E aí, se eu joguei bola? Ó, joguei bola. É passado, não é passado? E não já acabou? Já acabou. Então, se já acabou, é um passado completamente realizado. Então, pretérito perfeito. Agora, e o pretérito imperfeito? Aí se liga. Perfeito é completo. Este prefixo in aqui, ele é um prefixo de negatividade. Então, é óbvio que o imperfeito não vai me dar essa noção de completude. Ele vai negar aquela completude. Aí vai me dar uma noção de quê? De continuidade. Então, vamos anotar aqui, ó. Continuidade. É um processo contínuo. É uma rotina. É um hábito. Então, você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 15 anos? Aí eu vou responder, ah, eu só jogava videogame. E aí, na hora que eu respondo que jogava videogame, isso é passado, presente e futuro. Isso é um passado. Agora, pensa comigo. Eu fiz isso só uma vez? Não. Era um hábito. Era uma rotina. Eu joguei várias e várias vezes. Então, eu jogava. Era um hábito. Era uma rotina. Tanto é que tem algumas bancas que, às vezes, elas simplesmente perguntam se é um passado com processo contínuo. que indica hábito, que indica hábito, que indica rotina. Você sabe que ali você está diante de um pretérito imperfeito do indicativo. Tranquilo? Agora, e o pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. Ele é o que a gente chama de passado do passado. ou seja, ele será um tempo verbal no passado, anterior ou outro tempo também no passado. Como é que isso pode cair em prova? De duas formas. Ou o camarada simplesmente trabalha numa concepção gramatical em cima das desinências do verbo para poder jogar em cima daquilo dali. Ou ele vai trabalhar até, possivelmente, numa concepção semântica, numa questão de interpretação. Vamos lá. Se o camarada vai cobrar uma estrutura morfológica, pode ser até que ele apresente a vocês os dois verbos para que vocês possam comparar. Então, vamos lá. João e Maria são casados. Vou criar um pequeno texto aqui. Aí eu digo que o João era casado com a Maria e tinha por hábito agradar a sua esposa. Então, o João sempre tirava os sapatos que sua mulher usara na festa. O que aconteceu primeiro? Primeiro o João tirou esse sapato ou a Maria usou o sapato? Gente, no processo narrativo, primeiro a Maria usou o sapato para depois o João tirar. Então, este usara é um pretérito mais que perfeito, porque é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, que no caso aí é o tirava. Até aí tudo bem? Agora, e numa questão até de interpretação? É possível? Claro que é possível. A gente cria um diálogo aqui entre o João e o Pedro. Aí o João pergunta ao Pedro, Pedro, em 2000 você estava fazendo faculdade? Aí reparem, se o Pedro tivesse feito apenas uma faculdade, ele responderia assim, sim, João. Em 2000 eu fiz a faculdade de direito. Ele utilizaria o pretérito perfeito para mostrar que já fez e que já acabou. O passado completamente realizado. Agora, imagina o Pedro respondendo assim, sim, João, em 2000 eu fizera a faculdade de direito. Deu margem para eu entender que ele fez mais de uma faculdade. E que em 2000 ele estava fazendo a de direito. E que depois que ele terminou a de direito, houve outra. Ou até mesmo outras. Não importa. Essa é a verdade. Então, se ele utiliza um pretérito mais perfeito com essa desinência ará, fizera, jogara e por aí vai, ele mostra que é um tempo verbal no passado, anterior ou outro tempo também no passado. Ok? Então, vamos lá. De todos aqui, é óbvio que o que merece mais atenção é o pretérito imperfeito do indicativo, que é o tempo verbal que mais cai nas provas. Então, na aula de vozes verbais, eu até dei um bisuzinho. Joga lá para você olhar como é que funciona. Mas ele é o que mais cai. Não significa que seja o único, mas é o que mais cai. Agora, para a gente continuar a nossa pegada aqui, a gente vai fazer um estudo dirigido bacana. A base você já tem, meu companheiro. Agora, a gente vai cair para dentro para ver outras paradas, repetir alguns conceitos que a gente já viu, até mesmo que a gente aprende nessa massificação de conceitos, para que você possa aprender melhor. Então, vamos lá. As três palavras sublinhadas acima que a gente acabou de apresentar, eu sou feliz, eu fui feliz, eu serei feliz, são verbos. Repare que a diferença entre elas diz respeito exatamente ao tempo. No primeiro caso, eu sou feliz agora, no presente. No segundo, eu fui feliz antes, no passado. No terceiro, eu serei feliz depois, no futuro. O verbo tem esta propriedade. Sua forma pode variar a fim de expressar diferentes tempos. Da mesma maneira, o verbo pode variar a fim de exprimir diferentes modos. Observe. Eu sou feliz, talvez eu seja feliz. A gente vai explicar aqui no nosso material, no estudo dirigido, mas quando você coloca eu sou feliz, é algo que é certo. Então, é um modo indicativo. E quando eu coloco talvez eu seja feliz, é uma possibilidade. Então, é um modo subjuntivo. Acompanha aí comigo. Note que tanto sou como seja fazem referência ao mesmo tempo, o presente. No entanto, há uma diferença. O primeiro indica um fato certo, ao passo que o segundo indica algo duvidoso, incerto. Por isso, dizemos que a forma sou está no modo indicativo, ao passo que seja está no modo subjuntivo. Além disso, o verbo só é a flexão de pessoa. Então, olha só. Nós cantávamos samba. E vós cantais samba. A gente sabe que nós é a primeira pessoa do plural. E o vós, segunda pessoa do plural. Então, acompanha aí comigo. Ambas as formas verbais estão no mesmo tempo, presente e no mesmo modo indicativo. Eis a diferença entre elas. No primeiro caso, o verbo está na primeira pessoa do plural. No segundo caso, ele foi flexionado para a segunda pessoa também do plural. Observação. Em resumo, o importante é observar que apenas o verbo tem a propriedade de sofrer flexão, a fim de expressar diferentes tempos, como o presente, o pretérito e o futuro. Diferentes modos, como o indicativo e o subjuntivo, além do imperativo, que ainda não mencionamos. E diferentes pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira. Não mencionamos o imperativo no material, né? Aqui na aula, a gente já caiu para dentro. É aquele termo que indica uma ordem. Então, vamos lá. Tempos e modos verbais. Aqui a gente botou a desinência número pessoal. Aqui a desinência modo temporal, para que você possa estudar em casa com toda tranquilidade pelo material. Mas a gente já mencionou. Então, indicam a pessoa. Primeira, segunda e terceira é a flexão de pessoa. E número singular e plural é a flexão de número, ou seja, as desinências. Desinência modo temporal. Indicam o tempo, presente, pretérito e futuro. E o modo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. É claro que na hora que a gente pega o tempo, a gente sabe que ele se ramifica. Mas não o presente, apenas o pretérito e o futuro. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito. E o futuro? Futuro do presente e futuro do pretérito. Agora aqui, eu preparei uns quadrinhos para que vocês possam estudar em casa com tranquilidade. Em que eu boto aqui o modo, o indicativo, o subjuntivo, o imperativo. E ainda aparece para vocês aí o infinitivo. Que é a estrutura que indica um processo infinito. Ou seja, cantar é cantar sempre. Amar é amar sempre. Por isso que a gente chama de infinitivo. Ou até mesmo de infinito. Algumas gramáticas chamam de infinito. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial. Para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da LAConcursos. Nós da LAConcursos, nós liberamos 20 aulas inteiras, completassas aí, demonstrativas. Para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para que você que gostou dessa aula. Que você quer fazer o nosso curso completasso, super competitivo. Que acesse o nosso site, LAConcursos.com.br. Que lá nós temos o curso completasso, ponto a ponto do digital. Para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de 20 reais. E você terá direito a 75 dias de acesso. Poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na LAConcursos. E pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviço. Bacana? Então, espero vocês na LAConcursos. Forte abraço. Tchau, tchau. Não acaba nunca. Aí eu boto aqui o tempo. Em que a gente coloca pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, coisa e tal. Coloca aqui a conjugação. Coloca aqui as desinências e os exemplos. Para que vocês possam estudar em casa um quadrinho de macete. Agora, a gente coloca aqui também as desinências número pessoais. Para que você possa, através de uma estrutura de macete, estudar na sua casa. É macete não, né? Gravar. É uma rotina, coisa e tal. Para você perceber que quando você tem número aqui na primeira pessoa, você não vai ter a desinência aqui no presente do... Vai ter o O no presente do indicativo. Você vai ter o I no pretérito perfeito do indicativo. Vai ter o I no futuro do presente do indicativo. Mas não vai ter quando for um futuro no subjuntivo. Não vai ter quando for um infinitivo de pessoa. Não vai ter em outros tempos. Então, é assim. É para você olhar. Agora, isso é um quadrinho que eu coloquei para você ter aí a possibilidade de estudar. Mas não significa que eu quero que você estude assim. Eu quero, na verdade, que você não grave. Que você não maceteie. Que você, na verdade, entenda. Exemplo. Eu coloco aqui. Cantávamos. Aí eu quero trabalhar em cima dos tempos e dos modos verbais. Vamos fazer igualzinho como se a gente estivesse entendendo a estrutura morfológica da palavra. Então, esta palavra pode ser dividida em partes menores. No caso aqui, quatro partes menores. Eu tenho o Kant, o A, o Vá e o Môs. O Kant aqui em questão é o que a gente chama de radical. Ou base significativa. Por que a gente chama de radical? É uma analogia com a raiz da planta. O que é a raiz para uma planta? É a base de sua sustentação. O que é a raiz para uma palavra? É a base de sua significação. Tanto é que eu chamo de radical ou base significativa. E por que é a base da significação? Porque é o único elemento que eu não posso modificar. Por exemplo, você já deve ter percebido que esses quatro pedacinhos aqui atribuem uma significação. E aí, toda análise textual começa na análise gramatical. Ou seja, tudo começa nesses pedacinhos, que são chamados morfemas. A gente chama de morfema, né? O professor de língua portuguesa. Vocês conhecem através de outros nomes mais tradicionais. Como é o nome aqui, ó. Radical. Agora, como é a base da significação? Significa que eu não posso modificar. Eu até posso modificar um outro. Por exemplo, esse vá, eu posso botar um re e vai ficar cantaremos. E ainda assim, eu estou falando o verbo na estrutura infinitiva cantar. Mas se eu trocar o cante e botar o am, aí vai ficar amávamos. E eu já mudei a base da significação. Eu já não estou mais falando do verbo cantar e sim do verbo amar. Ok? Agora, depois eu tenho o que a gente chama de vogal temática. Esse asinho aqui, ó, é uma vogal temática. Que, num primeiro momento, serve para fazer a ligação entre o radical e as desinências. Ou seja, serve de elo. Liga o radical às desinências. Mas a segunda função, muito mais importante para nós, no caso, é mostrar qual é o tipo de conjugação verbal. E na língua portuguesa, nós temos três conjugações verbais. Primeira, segunda e terceira. E aí, eu coloco os verbos terminados em AR na primeira conjugação. Os de ER na segunda conjugação. E os de IR na terceira conjugação. Na língua portuguesa, nós não temos verbos terminados em UR. Mas nós temos verbos terminados em OR. A gente não vai criar uma quarta situação e nem vai colocar na terceira. Nós vamos colocá-los na segunda conjugação. E tem uma explicação para isso. Os verbos terminados em OR, eles já foram verbos terminados em ER. Por exemplo, o verbo POR, ele já foi verbo POIR. E aí, a sua vogal temática ficava na letra E. Então, era de segunda conjugação. Então, nada mais justo de colocá-lo ali na segunda conjugação. Agora aqui, cantávamos, vem do verbo CANTAR. Então, a gente tem aqui um verbo que é de primeira conjugação. Ou seja, terminação AR, ok? Agora, a gente vai entender tempos e modos verbais. Vamos lá. Quando a gente tem, depois da vogal temática, duas estruturas, eu tenho na sequência, primeiro, a desinência modo temporal, que eu vou chamar de DMT. E depois eu tenho a desinência número pessoal, que eu vou chamar de DNP, e que é muito mais fácil. Agora, é mais difícil para algum não entender o quê? Modos e tempos verbais. Mas se você entendeu o conceito que eu te apresentei lá no início da aula, agora vai ficar fácil. Aí eu pergunto a vocês, e aí, galera, e aí, turma? Cantávamos, qual o modo e o tempo? Tem aluno que já respondeu de bate e pronto. Tem aluno que vai ficar com dificuldade. Por quê? Porque ele vai olhar para a palavra isolada, e ele vai ter uma certa dificuldade. Haja vista que na língua portuguesa, a gente depende de contexto para poder fazer uma análise com exatidão. Então, o que você vai fazer? Você vai empregar esta palavra dentro de um pequeno texto. e vai observar. Para a sua sorte, na prova, então, os caras não apresentam palavras isoladas. Eles já apresentam as palavras dentro de um texto. Então, a gramática aplicada ao texto é muito mais fácil para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender o que está ali. Por exemplo, eu poderia ou não poderia dizer Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja? Eu poderia. E aí, vamos pensar na questão do modo. Eu estou dando uma ordem? Não. É uma possibilidade ou algo certo? É algo certo. Então, quando eu digo Pedro, João e eu cantávamos, isso é uma certeza que a gente cantava no coral da igreja. Então, isso é um modo indicativo. Agora, vamos pensar na questão do tempo. Quando eu digo Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, isto é passado, presente ou futuro? É um passado. Agora, pensa comigo. A gente fez isso só uma vez? Não. Era um hábito. Era uma rotina. Nós cantávamos no coral da igreja. Então, é um pretérito imperfeito do indicativo. Está aqui. Pretérito imperfeito do indicativo. E aí, a gente mata. Agora, olha a próxima. Desinência número pessoal. Para eu saber se está no singular ou no plural e qual é a pessoa. Se é a primeira, a segunda ou a terceira. Mole. Cantávamos. Quem é que está cantando? Nós. Ou seja, eu consegui depreender, através da desinência número pessoal, quem estava realizando aquela ação ali. Na verdade, conseguimos definir o chamado sujeito oculto ou desinencial. Que eu prefiro particularmente chamar de desinencial. Afinal de contas, a gente conseguiu descobrir, através da desinência número pessoal. Almoço. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de primeira pessoa do plural. Entenderam como é que é a pegada? Então, agora ficou mais fácil. Então, vamos lá, galera. Deixa eu apagar aqui. E é o seguinte. Antes de cair para o próximo conceito que eu vou trabalhar aqui com vocês, que é, mais uma vez, um reforço, um estudo dirigido para que você possa aprender melhor, eu vou parar o bloco aqui. A gente volta na segunda etapa da aula, para que a gente possa continuar, para não embaralhar. Afinal de contas, a gente agora está fazendo isso, parando em blocos de mais ou menos 30 minutos, para que a qualidade do vídeo seja de excelência para você. Então, até daqui a pouco. Até o segundo bloco. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. Nós da Lá Concursos, nós liberamos 20 aulas inteiras, completarças aí, demonstrativas, para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para que você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completasso, super competitivo, que acesse o nosso site, lá concursos.com.br, que lá nós temos o curso completasso, ponto a ponto do edital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de 20 reais, e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviços. Bacana? Então, espero vocês na Lá Concursos. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.